Se inscreva, vídeo toda segunda, quarta e sexta, às duas horas da tarde. Deixa o like. Chega de rolação e bora pro vídeo. Opa, temos vídeos aqui. É em português. Eu não sei se vocês vão querer ver isso, mas eu vou resumir isso daqui pra vocês, mais fácil, né? Opa, chegamos aqui e nossa, tá muito lento, peraí. Bem, acredito que tá melhor agora. Esse botão é pra correr então. Hum, tem como correr, que legal. Vai, bem-vindo, muito obrigado. Vamos aqui. Pop quer brincar. Ah, é o resumo do vídeo. Pra quem não sabe, o resumo do vídeo simplesmente a gente tava falando... Eu tava falando da boneca Pop, que é essa daqui. E falou pra gente visitar a fábrica. Não sei se é isso que tá acontecendo, porque parece que ela tá abandonada. Entrado. Beleza. Será que tem... Ó, tem umas coisas brilhando. Reflexo. Ah, trenzinho colorido. Entendi. Temos aqui... Olha, temos uma fita pra pegar assim. Pegamos. Temos que essa fita colocar no computador. Não, não tem nada aqui. Mas, mas, mas tá esquisito esse negócio aqui, sei lá. Vamos colocar então aqui. Tem um negócio pra colocar. Ahn. Não gostei da gravação, porque no final ele falou, espero que valha o risco. No final ele só tava tentando amedrontar quem é que tá invadindo, que acredito que seja eu que esteja vazio. Ahn, vamos lá. É... Marrom, ro... Branco, rosa e roxo. Não consigo clicar no roxo. Acertei? Caraca. O que pode ser, mano? Ahn. Ahn, o trem. Verde, rosa, amarelo e vermelho. Verde, rosa, vermelho, amarelo. Não, não é isso. A gente já viu errado, tá? É vermelho, amarelo, rosa, verde. Ahn. Temos outra fita aqui. Playtime Call. Acho que é a empresa. Ahn, a gente pega. Tá ali, beleza. Olha, dá pra interagir com os objetos e puxar. Hmm, interessante, mas não... Tá ali, tem que pegar? Ahn, não pode. Nossa. Ele conduz eletricidade também. Entendi, beleza. Ahn, acho que já dá pra pegar, né? Ahn, olha. O L2 pra eu... Ahn, que legal. Agora a gente pode, tipo, pegar essas coisas aqui? Ahn, ali tem coisa. É. Agora sim. Dá pra passar? Ahn, deu pra passar. Você foi? Pode soltar? Soltei. Eita! Pega, viu? Olá. Não tô gostando desse bicho aqui. Vou ficar olhando pra ele. Então, tinha duas mãos, né? Não tô com a outra mão. Toca aqui! Uhuuu! Ok, a gente tem que ir. Eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Que barulho foi esse? Ih, rapaz, tem uma chave ali. Não tinha essa chave não, hein? Peguei? Ah, agora peguei. Ahn, lembre-se, faça, seja... Caraca, não sei falar, cara. Ô, parou, parou. Que barulho foi esse? Para, para. Mas é pra gente fazer, tipo, eletricidade, né? Eu não sei pra onde que é. Aqui, talvez. Mão, preciso da mão amarela? Vou puxar. Não fui eu, hein, bicho. Eles vieram energia. Ahn. Acho que eu tinha visto um negócio aqui. É, deixa eu ver. É, acho que era que... Foi? O que que eu fiz? Eu não sei. Vamos lá. Cadê agora? Agora a gente tem que vir aqui. Cadê o bicho? Ô, louco. Caraca, véi. O bicho tava aqui, mano. Ahn, é pra... Não é, então. A gente pega isso daqui. Ô, tô comendo agora do bicho, hein? Ô, qual foi? Ah, qual foi, véi? Que que é isso? Meu Deus. Não, não dá pra abrir. Ah! Beleza. Obrigado, jogo. Meu Deus do céu. Cacique. Foi um grito macho. Foi um grito macho. Olha, tem uma fitinha. Fitinha amarela. Hum, tem que procurar a fitinha. Mexi naquelas caixas ali, mas não tá ali, não. Ahn. E agora? Que que nós temos que fazer? Foi isso. Vai pegar? Peguei. A gente interage... Ah, tem que achar mais. Ah, calma. Ô, tem uma porta aqui, né? Ah, beleza. A gente abre que vai dar pra lá, né? Tá, beleza. Acredito que esse jogo não vai fazer isso com a gente. Tipo... A gente só tem que se esconder que nem Five Nights at Freddy's, mano. Beleza. Eu acho que eu já vi tudo que tinha que ver aqui. Só que eu não achei a fita amarela. Deve estar por aqui, mano. Caraca de fita, viu? Ô! Caraca. Achei. Beleza. Vamos ver essa daqui. Rich. Onde é que eles guardam as caixas Hug, hein? Ah, sim. Faço ideia. Pelo que eu entendi, eu acho que são trabalhadores reclamando de muitas caixas desse bicho aqui. Pelo que eu entendi, esse bicho é o Hug Hug, né? Hug Hug Hug. Caraca, ele derrubou. Tá, mas dá pra pegar aqui? Ah, peguei. Beleza. Uma aqui e outra aqui. Beleza. Entramos em um lugar... Não sei se tava escrito aqui pra não entrar, né? É, agora já foi. Ah, o que que nós temos aqui? Tá, acho que é alguma coisa pra gente colocar, né? Aqui dá pra subir... O que é a energia? Acho que é os postes, né? Que a gente tem que colocar. Beleza. Foi? Acredito que a gente tem que colocar aqui. Ah, foi. Ô, olha que corredorzinho, né? Ô, 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 ô. Qual foi? Que isso? O bicho não vai correr atrás daqui, né? O bicho não tá ouvindo isso daqui. É, ouviu que deve tá, né? Olá. O que que é, friend? Vamos fazer um amigo. Precisa de poder. Aqui. O que é aquilo? Ah, eu não consigo ver o que que é. Peguei. Nossa. Ninguém sai sem um brinquedo. Ah, então a gente vai ter que fazer um brinquedo. Energia, beleza, beleza. Beleza. Nós temos outra fita aqui pra ver. Uau. Foi esquisito. A mina meteu um filosof... Filo... Eu não sei falar. Meteu uma filosofia aqui insana, velho. Que todo adulto é uma criança jovem, cara. O que? A gente vai ter que... Ahn... Vamos ter que pensar. Acredito que seja meio facinho isso daqui. Os jogos pouso não é tão difícil. Ó. Pá um aqui. Pá um aqui. Pá um aqui. É, não foi? Ahn... Ahn... Não chega porque... Putz grila. Será que... Se eu... Acho que foi. Não vai. Não chega. Chegou. Agora a gente conseguiu. Caiu aqui. Ligaram. Vambora. Foi? Ahn... Ai, que susto. Ahn... Daqui aonde foi a gente veio, né? Pra eu puxar. Tá, eu puxei. Ahn... Esse daqui... Ahn... A gente vai fazer o brinquedo, né? Burro. Caindo, chegando pra nós. Ih, chegou meu brinquedo, meu. Não, para, 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 para. Peguei? Não sei se eu peguei. Não dá pra pegar? Ahn... Sai sem o brinquedo. Olha aqui meu brinquedinho, mano. Agora a gente pode dar um fora. Corredor escuro. uanos... Para. Ah, fechou a grade. Fechou a grade. Oh, 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 oh. Parou. Bate. Ah, é. Tem que puxar a cabeça. Tem que puxar na cabeça. Puxa... Não... Eu não sei acertar. Meu Deus. Parou, parou, parou. Eu não sei pra onde ir, velho. Tem que pular aqui. Quero ver se eu me pegar, seu trouxa E esperar ele ir embora Bom dia Oh, parou Esse daqui foi sinistro Ah, ali, abriu Ah, seu trouxa, ele não entra aqui Ah, tá, fechou, não, de boa, fechou Não, agora eu tô mais tranquilo Isso daqui foi tenso, velho Foi tenso Oh Tá no outro lado, tá de boa Tá de boa Meu Deus Ai, para, parou, parou Eu tô sonhando frio, parou, parou Que que é isso? Entra Ele tá indo atrás de mim Onde eu tô, eu me perdi Ai, eu tô sonhando Meu Deus Meu Deus Aqui não vai, aqui não vai Meu Deus Não olha pra trás, Miguel Só não olha pra trás, Miguel Só não olha pra trás, Miguel Só não olha pra trás Ah, esse buraquinho sempre me ferra Calma, era, era pra Tipo, tinha uma outra passagem Meu Deus Tinha uma outra passagem Onde que tinha? Cadê? Cadê? Eu não sei onde era Calma que o bicho tá muito atrás O bicho tá muito atrás Para, 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 para Não pense assim, Miguel Ai, tem uma passagemzinha aqui Filhas da mãe Ele ainda tá atrás? Não sei Não olha Ele tá, ele tá, ele tá Putz Putz Ai, abriu Corre Meu Deus Meu Deus Para, 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 para A estela tá ao contrário Para Foi Meu Deus, não tem saída Não tem saída Puxa Puxei Nossa Vai, seu trouxa Opa, tem uma fita aqui Que fita Usar a última fita Eu acredito Eu, porque Ah, é No começo tinha essa florzinha Acho que a gente chegou no nosso objetivo Caraca, que esquisito Era alguma coisa com o experimento 1006 Eu acho Alguma coisa assim Não liga se morreu Que forte é a ciência Geralmente é isso Ah, mano Mais, velho Vamos ver só o que vai dar Se der Se der susto Eu paro o vídeo É a Pop, né Foi? Ah, não Você abriu minha caixa Eu abri? Ah, acabou Que jogo, hein Caraca Faz tempo que eu não tava jogando um jogo de Suspense Coisa, bicho Coisa atrás de mim Isso foi muito legal Espero que vocês tenham gostado do vídeo também Que tem em continuação Que tem o 2, o 3 Eu não sei se é bom ou não Coloca os comentários se é Não tem ainda pra Playstation Caso tenha Eu vou fazer com prazer Caso vocês tenham gostado do vídeo Eu vou fazer com prazer A continuação dos outros Espero que vocês tenham gostado do vídeo Lembre-se de dar like Se inscrever no canal Ativar o sininho Pra não perder nenhuma notificação Nos vemos em outro vídeo Valeu E fui!